E uma mulher foi presa com drogas no bairro Progresso, aqui em Erechim. Foi na tarde desta quinta-feira, quando guarnições da Brigada Militar realizavam o patrulhamento em um local conhecido já pelo comércio de drogas lá no bairro, quando abordaram essa mulher na rua São Brás. Os policiais localizaram 12 pedras de crack com ela já fracionadas e embaladas, além de um prato com diversas pedras de crack fracionadas e R$ 540 em moeda corrente. Diante dos fatos, a jovem de 21 anos de idade foi presa. Ela foi levada para a delegacia para os procedimentos cabíveis neste caso.